Já pensou em receber seu zp na hora? Aqui na multi é simples e rápido, você deposita o valor do zp e já recebe o código do ts na hora e ainda concorre a jogar comigo, vem pra multi! Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal pra vocês, dessa vez trazendo aqui uma partida ranqueadazinha, nova temporada, tá ligado? Vocês estão ligados aí no bagulho, vamos tentar matar aqui, vamos matar até os caras do nosso time, os caras do nosso time estão entrando lá em esgoto Peguei um, peguei dois, peguei três Vamos começar moleque, vamos começar as atividades, vamos aquecer aqui Moleque já perguntou aqui se sou eu, sou eu sim Salve aí pra galera que tá na sala mano, vamos tentar pegar esse platina 2 moleque Nós estamos na metade do platina 1 e eu tô jogando na mito mito, ainda não fiz, ainda nem MD10 na lenda, tamo junto Vou deixar pra fazer mais lá na frente e talvez eu grave toda a MD10, beleza? Vamos ver aqui, vamos ver se a gente consegue freixar Moleque disse o que? Não entendi Mais 2x0 pra gente, hein? Esse moleque tá estuprando o cara ali no bombear Ixi, o moleque já pegou um, hein? Boa time, boa time Moleque já pegou o meu ex, eu vou pegar o meu ex de volta, hein? É a minha primeira partida do dia, galera, então eu vou subir bastante Ó, o moleque disse a pela Rapaz, se apelar eu vou puxar a minha arma aqui que vocês vão chorar Ai, velho, meia 1, cara, meia 1, meia 1 O moleque tomou uma bala bonita ali agora, hein, filho Frente esgoto, meia 1 Dá pra ganhar, tem dois miados, velho, do time deles Então eu confio, hein? Eu acredito Tem um frente esgoto de M14 E eu já vou apelar também, galera Galera, eu sou desses mesmo Começa a jogar Se os caras apelar, a gente apela também Já vou puxar minha M4 Prisma aqui Eu quero ver, ó Quero ver o nego segurar agora Bora time, ó O cara tá lagadão 13 HP Esse aí já tá, vai morrer, ó Morreu em 3, 2, 1 O cara tá, não, meu Deus, cara O cara tá trocando, tá trocando tiro com o cara Aí ele vai e puxa a faca Pra que que o indivíduo infeliz vai puxar Eita lagadão, moleque Que que o infeliz vai puxar a faca, mano? Pra que? Tá trocando de frente com o cara Apela, time Bora Vamos apelar, filho Quero saber, não Os caras tão apelando? Vamos dominar essa área, pô Tá apelando? Bora apelar também Moleque pediu pra não esmocar meio Que não esmocar meio o que, rapaz? Eita porra Isso aí tava cego, viu, menino? Ficar aqui, ó Escondidinho de trás da caixa Vamos jogar aquela flash por cima Eu não sei nem se flash os caras ali Mas eu acho que flash Eita porra É muito apinada, velho O cara tá bem aqui, ó Toma essa granada aí Toma essa granada aí Ah, velho O cara rushou Eu tô lagado Os caras tão voando Sei lá, tá estranho, velho No meio Caraca, o time não tá indo atrás não, hein, amigo? Eita, vai ser osso, velho Ganhando O time não rusha Beleza Beleza Vou pegar o meu barretão Espera eles rusharem Boa estratégia, garoto Boa estrategia Eita, eita Me salva, Berg Olha a arma cebosa que eu vim, cara Nessa Berg aqui Boa time Boa time Nunca critiquei Direita que tem, direita que tem É meu, é meu, é meu, é meu Levei na smoke Parabéns B-site Vou tentar Eita, que susto, moleque Que é blacklist, caralho O cara tá quase pegando o meu ace, mano Não Ó, já arrumei uma duo aqui, hein Deixa esses caras rusharem aqui Pra eles verem Moleque tá dando cover, ó Boa time Boa time Boa Eita, moleque já pegou dois lá Vamos tentar esperar aqui, velho Ah, errei o tiro, velho Foi, ó Pra esquerda, Gal Boa Eita, velho HO tá carregando nós, filho HO e... Eu tô matando Os caras não tão matando Bora matar, time Que a gente ganha Segura Segura Fica 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 na base, time Os times rusham pra morrer Então é melhor ficar na base Eita Caraca, velho Olha a merda que eu fiz Trinta, mano Trinta Meio Meu Deus Dois e meio MF MF MF, cara Porta Isso, isso, isso Mata pelo menos esse Nossa Nossa Bora ganhar, bora ganhar Pô, se você ficar digitando Eu não ganho Vou ficar esperando na base mesmo Sou... Sou desses mesmo Que esperam na base Moleque chamou a atenção ali Boa Deu ruim Puxou a nossa base Moleque, falou Cadê? Cadê os moleque, velho? Frente esgoto Caralho, velho Decisão tá nas minhas mãos Vai dar merda Vai dar merda Toma essa granada aí Vamos lá, time Eita porra O coração tá quase na boca Vamos correr aqui, Berg Ai Se ganhar Eu dou a vida Beleza Bala na caveira Bala na caveira Quero ver Quero ver Quero ver Haha, moleque Só marcar a base É o jeito Tem que marcar a base Marcar a base Marcar a base Que a gente ganha O time tá muito fraco Infelizmente o time tá fraco demais Tem que marcar aqui O GR tá rushando também Cara, então Então facilita demais pra gente Opa Ah Nosso time que morreu Já ia dizer Opa Morreu um Ninguém ali Será que eu confio Tá muito miado Muito miado Muito miado Justiceira Oi, 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 oi Boa, moleque Pegou Entrar, entrar, entrar Entrar, entrar Vamos trabalhar Que a gente consegue Vamos trabalhar Que a gente consegue ganhar Cadê o cara Do nosso time Olha o cara Tá aqui, velho Toma Ganhando Ganhamos Caralho Ganhamos Ganhamos Porra Caralho Meu coração Tá quase na boca aqui, filho. GG!